Sou fã de uma atriz Sem me conhecer, sem ela saber Ela é dona do meu coração Seu papel no filme é baseado em mulher da vida Mostrando seu corpo como veio ao mundo De personagens, cenas amorosas Em filmes que tem censuras proibidas Sinto ciúme daquele ator que te leva pra cama E em cenas diz que te ama No papel fiz de ser seu homem Nesta hora de ciúme não olho pra tela Também choro por saber que ela Nem sequer sabe o meu nome Sinto ciúme daquele atriz Aquele ator que te leva pra cama E em cenas diz que te ama No papel fiz de ser seu homem Nesta hora de ciúme não olho pra tela Também choro por saber que ela Nem sequer sabe o meu nome E em... E em... E em... E em... E em... Legenda Adriana Zanotto